Música Hoje, 18 de maio, realizamos a primeira amostra cultural em nosso município, Eu Faço Bonito, onde crianças expressaram o seu sentimento em relação ao tema. É motivo de muita alegria para nós que fazemos parte da rede de articulação em prol dos direitos da criança e do adolescente, é realizarmos um evento como esse, no qual as crianças podem expressar os seus sentimentos, como também levar informações sobre o abuso sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes para evitarmos que isso aconteça em nosso município. Faça bonito, não fique em sigilo. This is safe! Música